A gente continua falando sobre política, mas agora da participação feminina nos cargos eletivos e nos postos de comando, a mulher no poder. A nossa convidada é a deputada federal e presidente nacional do Podemos, Renata Abreu. Tudo bem, deputada? Muito obrigado mais uma vez por atender a Jovem Pan, ainda mais esse dia especial. Obrigada. Eu que agradeço, Tiago, mais uma vez parabenizando vocês pelo jornalismo e por todo o trabalho que fazem. Muito obrigado. E só para que o nosso público tenha uma ideia, a gente separou aqui os partidos aqui no Brasil, apenas são cinco as presidentes, os partidos que têm mulheres no comando. O Podemos, que a senhora comanda, Glaise Hoffman do PT, Luciana Santos do PC do B, Paula Corade do PSOL e Heloísa Helena da Rede. A gente vê muito discurso que é preciso aumentar a participação das mulheres, mas na prática pouca coisa acontece. A ação é muito pouca, ainda é um meio muito difícil da mulher ter mais destaque, deputada? Infelizmente, os números ainda são muito pequenos. Para você ter ideia, dos 513 deputados, é o recorde de eleição de mulheres, somos 91 mulheres. E lembro que quando eu cheguei na Câmara Federal era um número muito pequeno, menos de 10%. No Senado, dos 81 senadores, apenas 15 mulheres e 88% das prefeituras são ocupadas por homens. Mas esse é um processo, a gente precisa olhar para a história, né? Quando conquistamos o nosso direito de votar, de sermos votadas, a gente está falando de 1932. Então, é uma luta que vem sendo conquistada de pouco a pouco. Conquistamos as cotas de candidaturas, a reserva de vagas nas candidaturas, reserva de recursos. Mas, pasmem, Tiago, os partidos sequer conseguem preencher os 30% de vagas que nós reservamos para nós mesmos. Na verdade, é a cota de gênero, né? Mas a gente fala muito na política que acaba sendo a cota de mulheres, porque infelizmente ainda somos muito minoria. Então, é importante que a gente estabeleça que essa mudança também depende da nossa mudança. De queremos estar na política, de nos candidatarmos, mas de mil câmaras municipais não tem sequer uma mulher. E a mulher, às vezes, não entende que seu espaço também é e deve ser na política. Afinal, uma democracia só será plena quando todos estivermos presentes nela. É claro que a tripla jornada, eu tenho três filhos, cuidar de casa, do marido, dos filhos, e mais da política e do trabalho é sempre muito desafiador. Mas a política é a essência, né? E é ela que decide o futuro dos nossos filhos, do nosso país. E esse olhar humano, esse olhar maternal, esse olhar feminino, precisa estar presente. Então, o trabalho que deve ser feito é de incentivo para que mais mulheres consigam estar na política. Políticas públicas que permitam isso. Sim. Deputada, agora eu vou chamar a Dora Kramer para participar aqui da nossa conversa e também ouvir. Daí ela vai fazer na sequência uma outra pergunta. Dora. Boa noite, deputada. Eu queria saber, senhora, qual é a razão de ser tão lenta essa entrada das mulheres? São as mulheres que não se interessam? São os homens que o universo masculino que cria algum impedimento? Qual é a razão? E depois, bem rapidinho, se a senhora pudesse me dar um depoimento pessoal. A senhora sente esse machismo no exercício da presidência de um partido político? Olha, Dora, eu acho que primeiro que você tem uma questão dos próprios líderes partidários serem homens, né? E a forma como a gente se comunica, a forma como a gente se sente acolhida é diferente, naturalmente, né? Então, a mulher muitas vezes sente um ambiente muito distante dela. E o que é importante? Por exemplo, por que antes as mulheres não eram chamadas para estar nas chapas de candidato? Não é porque elas eram mulheres, mas é porque existe a estrutura de organização de capa que é por histórico de voto. Então, quanto mais votos um partido tem, mais cadeiras ele faz. Como a mulher conquistou o direito de estar na política há pouco tempo, nós mulheres não temos um histórico eleitoral relevante. Então, muitas vezes éramos excluídas da chapa não por sermos mulheres, mas porque não tínhamos votos testados em urna. Então, a política de reserva de vagas nas chapas foi extremamente importante para garantir a importância da nossa presença nas chapas. Mas, ao mesmo tempo, é um desafio. A mulher não se vê nesse ambiente, ela acha distante, as referências são masculinas. Então, é importante criar políticas de incentivo, como lá na Câmara está se discutindo as cadeiras efetivas. Como eu disse, mais de mil câmaras municipais no Brasil não tem sequer uma mulher eleita. Então, as cadeiras efetivas, por um período somente, não é de forma definitiva, ela naturalmente permitiria que mais mulheres estivessem presentes na política. E, a partir daí, é um processo natural das outras mulheres se enxergarem. Ali também é um espaço meu. Hoje, se a gente conseguiu absorvente na cesta básica, como um produto de higiene básico distribuído pelo Estado, é uma luta da bancada feminina. A importunação sexual como crime é uma luta da bancada feminina. Olha a importância que é ter a mulher na política, porque os problemas são diferentes. Então, é um exercício de estímulo e eu convoco sempre as mulheres, não adianta culpá-los. A gente hoje tem reserva de candidaturas, reserva de recursos, reserva de televisão. Então, mulheres, participem da política. Eu não gosto de política, mas nós somos governados por quem gosta. E se as pessoas boas não escolherem o caminho da política, eu sempre falo isso, os malandros vão escolher. E se nós queremos mais mulheres na política, nós precisamos entender que nós também temos que dar a cara, sermos candidatos, temos uma dor, precisamos representar muitas mulheres que muitas vezes sofrem caladas com seus problemas. Deputada, agora a pergunta de Cristiano Vilela. Vilela. Deputada, boa noite. Parabéns pelo seu dia, deputada. Deputada, você entende que talvez essa polarização que a gente vive hoje na política, de alguma forma atrapalha um pouco essa luta, o papel que é feito, essa luta em defesa do papel das mulheres na política, à medida que por vezes se cria alguns rótulos, né? Ah, a defesa do feminismo, ela é de esquerda, ou eventualmente esses outros elementos acabam ganhando um destaque maior do que essa luta tão valiosa e tão importante que é da participação política da mulher? Ah, com certeza, né? E essa polarização não só diminui o debate com relação à nossa pauta, que não importa se é de direita ou de esquerda, é de todas nós. Quando você tem, por exemplo, uma importunação sexual virando crime, não é uma pauta da direita ou da esquerda, é de todas as mulheres que precisam ser respeitadas. Quando você tem uma pauta de feminicídio, que infelizmente é uma realidade, não só no Brasil, mas no mundo, e é triste ver que o machismo estrutural ainda prevalece, essas mulheres estão morrendo, e na maior parte das mulheres que sofreram feminicídio já vêm apanhando dentro de casa e que precisa de um olhar muito peculiar para essa realidade, isso se deve também pela nossa participação na política, e não é uma bandeira de esquerda ou de direita, é uma realidade da sociedade brasileira. Hoje você tem mulheres morrendo de direita e você tem mulheres morrendo de esquerda, muitas vezes pelo machismo estrutural que tem na sociedade. Então nós temos que olhar para cada uma delas independente de ideologia, e eu acho que a polarização afeta o debate como um todo de pautas que são importantes para o Brasil e que muitas vezes ficam reprimidas em prol de pautas ideológicas que não fazem o Brasil avançar. E essa é uma luta que a gente, eu por exemplo fui relatora do projeto Não é Não, sou autora da lei que inclusive permite, obriga os profissionais de saúde a registrarem no prontuário médico quando identificarem indícios de violência contra a mulher, porque a mulher quando sofre violência ela vai no hospital, mas ela não vai na delegacia denunciar o agressor. Então são pautas claramente que vê problema e solução, problemas da sociedade e não ideológicos. Então a nossa bancada feminina tenta sempre, quando as pautas são importantes, se juntar. E a maior parte de onde tem união das pautas são justamente na pauta feminina. Deputada Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, muito obrigado mais uma vez pela entrevista aqui à Jovem Pan, bom fim de semana, até a próxima e parabéns pelo dia. Obrigada, um grande abraço a todos. Parabéns, mulherada. Obrigada.